Papo real, não viva tentando agradar ninguém. Não adianta, quando uma pessoa é mal agradecida, tu pode fazer tudo por ela ou por ele, sempre vai achar pouco. Então não perda seu tempo tentando agradar todo mundo. Vai pro inferno, vai se lascar, vai pra casa do diabo. Não perda seu tempo tentando agradar ninguém. Mande ir pro inferno.